Olha só que absurdo, ele tem oito passagens por agressão, violência doméstica, Aloares. A última prisão aconteceu no dia 15 desse mês, 15 de agosto. No dia 16, ele conseguiu o alvará de soltura. Aí, a delegada da mulher aqui de Anápolis, ela começou a investigar a vida desse camarada e percebeu que ele tinha oito passagens, então, por agressão à companheira e também aos filhos. Diante disso, ela entrou com pedido de prisão preventiva. Ele está preso agora no presídio aqui de Anápolis e a gente vai assistir agora o que diz a delegada da mulher, doutora Isabela Joy. Nós efetuamos a prisão preventiva de um autor que havia sido preso em flagrante no dia 15 de agosto, mas obteve alvará de soltura no dia 16 de agosto. Mas por ele ter diversas passagens criminais, contando em oito, de violência doméstica contra a mesma vítima, eu representei pela decretação da prisão preventiva dele. Nós cumprimos esse mandado de prisão preventiva, visto que a vítima sofreu várias agressões por diversas vezes, sendo ameaçada de morte, sendo xingada, injuriada, perseguida. E, dessa forma, o autor foi preso e está em poder do judiciário para as demais providências. E, dessa forma, o autor foi preso e está em poder do judiciário para as demais providências. E, dessa forma, a vítima sofreu várias agressões. Obrigado.